Olá e seja muito bem-vindo de volta a SIS OF RESILIENCE aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, o jogo está no quadro, você faz a série Devido ao respaldo de vocês, estou trazendo de volta a galera aqui SIS OF RESILIENCE, vamos continuar nossa jogatinha, deixa eu passar o turno Porque já acabou todas as ações da nossa população aqui, nossos colonizadores Colonizadores? Os caras estão mais para sobreviventes Ok, deixa eu fechar E galera, eu estava dando, vou, 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 acho que eu perdi tudo que eu plantei É de fato, eu acho que eu perdi tudo que eu plantei Galera, eu tenho bastante comida, uma das coisas que eu não molhei, tá, é se What? Forma disponível, ok, porque que eu, acho que alguma coisa mudou aqui, whatever Eu quero ver se dá para fazer algum peixe, na verdade eu não tenho peixes Isso aqui daria para fazer um, vou fazer um, tá, vou fazer com você mesmo Dá para, vou fazer isso aqui, isso está maravilhoso Antes de mais nada eu quero Estar com a picareta, ok Deixa eu pegar a picareta na sua mão, picareta, perfeito E eu quero tirar essas pedras daqui, deixa eu olhar de novo galera O que nós queremos fazer aqui galera, nesse momento, tá, é construir nossa pedreira, tá E a pedreira, o melhor lugar para que eu consigo encaixar ela é aqui Aqui, aqui eu acho, tá, esse é o melhor lugar, então tem isso, isso, isso e o que mais Crab aqui de alguma forma eu tenho que, eu cliquei nele sem querer com esse cara, mas ok Eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que tirar isso aqui Eu adoraria conseguir tirar isso aqui, mas você gastaria 3 horas Deixa eu colocar a picareta na sua mão, vai, vai, quebra isso aqui Você gastou um monte de tempo para fazer isso E qual que é o outro lugar galera? Vou olhar aqui de novo E aqui né, aqui, perfeito Deixa eu pegar com você então Gostaria 2 horas, você precisa da picareta na mão Não, você gastaria 3 horas, tô olhando errado Vou pegar a picareta de novo, perfeito, vamos pegar isso aqui Maravilhoso, significa que agora galera, nós conseguimos construir isso aqui finalmente né 5 Why? De fato não consigo por causa disso e disso aqui Olha o good fucking Jesus crap Tá, deixa eu tentar quebrar isso aqui Acabou o seu tempo praticamente Deixa eu colocar Pessoal para melhorar toda minha picareta ainda quebrou, tá Então eu vou ter que fazer outra aqui Primeiro eu tenho que fazer um fio Para eu fazer um fio eu gasto uma hora Deixa eu fazer com você Gasta uma hora aí fazendo esse fio Ok, vamos criar picareta, perfeito Deixa eu colocar a picareta na mão Até fucking picareta Olha o caramba, eu cliquei errado De novo Picareta ok, agora sim Maravilhoso Vamos colocar fucking picareta na mão Perfeito E agora Deixa eu só ver O que de fato eu tenho que quebrar O que é que existia O que é que ia dar para a gente fazer Aparentemente não vai Tem que quebrar isso aqui Tem que quebrar isso aqui Cinco horas Uau Uau Por que? Tá bom, deixa eu pegar algumas coisas então Coloca o machado aí E vamos cortar madeira Cortar madeira sempre Pode ser uma boa coisa Ok E você sobrou uma hora Pega um caranguejo por aqui Eu não peguei tudo né galera Lembrando que a gente não pode ficar Destruir toda a população de caranguejo Porque senão o jogo Simplesmente não tem mais caranguejo Se você acabar com o seu meio ambiente Você tem que tomar cuidado com o meio ambiente Essa é a grande verdade Deixa eu pegar isso aqui E é isso Vamos passar o turno Inverno galera Inverno tá complicado Ok Perfeito Mais um turno Tá todo mundo bem Todo mundo maravilhoso Você tá com o que? Com a picareta Perfeito Deixa eu Peguei Vamos pegar isso aqui Isso aqui E pronto Agora eu acho Isso aqui talvez Ok Acho que agora nós estamos prontos Pra construir o que nós queremos É de fato Estamos prontos Quero eu construir mais pra baixo Mais pra cima Acho que mais pra baixo é melhor Ok Vamos colocar isso aqui Isso aqui gasta 21 fucking horas Pra pegar Uau Deixa eu pescar um pouco Tomar cuidado Pra não acabar com os peixes Sempre Uma Tá com a vareta de pesca Duas Perfeito Vamos Cozinhar agora Deixa eu vim aqui Deixa eu cozinhar um peixe Vamos cozinhar um desse Perfeito Um peixe menor ali Por enquanto Deixa eu pegar Alguns outros peixes menores Isso aqui E Aí Perfeito Ok Você ainda tem 4 horas Eu vou colocar Vou colocar o machado na sua mão Tá Vamos tentar 6 horas pra fazer isso 5 horas pra fazer isso Good god Tá Não Nada disso me interessa É Acho que não dá pra pegar com ele Eu gostaria de pegar um pouco de palha Mas Estou vendo palha Vamos pegar essas conchas Aqui vai Concha E vamos criar algumas fibras É uma coisa que a gente usa bastante Perfeito É isso Acabei com toda a sua hora aqui Ok E com você Eu vou pegar o machado de novo E eu vou cortar Cortar algumas árvores maiores Essas árvores de abeto Eu acho que tá ok Talvez mais uma Bambu Cara Bambu Eu tenho pouquíssimo bambu por aqui Isso é perigoso Deixa eu pegar esse entulho aqui Que me dá algumas tábuas Duas horas ainda Deixa eu Poder ir nos caranguejos Mas eu tô com medo de Acabar com toda a população de caranguejos Aqui Vou pegar essa concha E essa concha É isso Vamos passar o turno Eu deveria ter investido o tempo Da Amélia Na construção da pedreira Eu Eu mandei mal aqui Vamos lá Deixa eu fazer isso agora Da Amélia eu quero Construir o máximo possível Aqui da pedreira Tá Vou gastar os 11 horas dela E Eu preciso de mais 10 horas Eu vou gastar as suas 10 horas agora Nisso aqui Isso aqui tá maravilhoso Isso aqui vai ficar Pronto E você Deixa eu só olhar Quais habilidades que eu tô envolvendo com você Lapidação Ok E Marceneiro Sobrevivência Ok Perfeito Você tem o que? Picareta Rudimentar Eu quero ver o que você extrai daqui O que eu preciso aqui? Lapidação É Basicamente pedra mesmo É Basicamente pedra Ok Se eu não quiser A próxima coisa que nós temos que construir agora O que é isso? Control to launch Não A próxima coisa que nós deveríamos construir agora Talvez Fosse A oficina De madeira Tá Pra oficina de madeira Eu preciso de palha Palha Eu não acho que é uma coisa que eu vá conseguir agora Porque eu tenho que plantar a palha De certa forma De certa forma eu tenho que plantar a palha Isso é bem ruim Tá? Bem ruim Na verdade as coisas congelando aqui ao redor Ok Bom Se não tem muito o que fazer Deixa eu continuar limpando esses lugares aqui E com esse tempo que sobrou Vamos pegar mais uma pedra aqui E é isso Passar o turno Vamos passar pelo inverno logo galera Porque a gente tem espaço aqui Pra construir Pra Na verdade Pra pegar o restante das coisas né Na verdade Pra conseguir plantar Palha E tudo mais Coisas desse tipo E Eu tenho A picareta ainda tá aqui Deixa eu Lá Fazendo o uso dela aqui Eu ainda tenho 3 horas com Com a avena E eu vou construir mais uma picareta com ela Na verdade Tá ótimo Deixa eu colocar a picareta na sua mão Perfeito Eu não tenho mais tempo Perfeito A Amélia Ela é muito boa Survivor Certo Ela tá subindo Marceneiro também Perfeito Os caranguejos estão dando spawn ali Isso é maravilhoso Tá tendo um bambu Aqui tem algumas rams Eu não posso acabar com elas Ah não De fato De fato não tem muito Que eu possa fazer No inverno Olha o Do Deve ter um jeito De guardar ações Pra próxima Pro próximo turno De verdade Tá tudo coberto Uau Ok Se não tem muito o que fazer Eu vou continuar cortando madeira Acho que Simplesmente vale a pena E com essa Uma hora que sobrou Vou pegar essas pedras Ok É isso E você Eu acho Que eu vou Pescar mais um pouco Conseguir mais comida Acho que vale a pena Fazer isso Aqui É na verdade Nem tá pegando mais peixe Deveria ter prestado atenção Nisso Vou fazer Mais um arpão de pesca Aqui Pesca E vamos pegar Os peixes menores Vários peixes menores Perfeito Ok Agora o inverno Vai acabar E eu acho que eu vou poder Plantar de novo Vou começar a investir Investir no plantio Aqui de novo Perfeito O inverno acabou E já vou começar Com a melha aqui mesmo Eu quero Plantar O C O máximo possível Pera Eu tenho Quatro Eu não fibra Não Eu não quero fibra Eu quero palha Algum lugar aqui Que eu tenha palha Não que eu esteja vendo De fato Eu não estou vendo Pessoal Estou vendo fibra Aqui Não palha Eu preciso disso aqui Palha Tá vendo Tá vendo Vou plantar aqui Quatro Tá bom Não pera Você ainda tem Você ainda pode plantar mais um Perfeito Ok Com você também Que já tem alguma coisa De sobrevivência Eu também vou continuar Plantando essas coisas Simplesmente Eu vou precisar Para construir Além disso Eu vou cozinhar Dessa vez Cadê minha fogueira Cadê minha fogueira Minha fogueira sumiu Deixa eu ver se eu consigo Cozinhar por aqui Se eu consigo criar Falta peixe Um Dois Perfeito Adoro ali Pegar um peixe grande Aqui Mas aparentemente Eu não tenho Ele está bem longe Bom Agora eu tenho Vou ficar duas vezes aqui E vou continuar Criando Mais comida Aqui pra gente É De alguma forma Estou pegando Só peixes pequenos Ainda não Grandes Você está com o arpão Na mão Está perfeito Ótimo Muita comida Tem que parar De investir Tanto em comida Assim Você está com a picareta Pedra não é exatamente Uma coisa que eu precise Agora Eu vou colocar O machado Na sua mão E vamos Continuar cortando Madeira Aqui Vale a pena Uma hora Essa pedra aqui E é isso Pronto Passar o turno Eu preciso O que falta É palha Galera E o pior Que sem palha Nós não vamos conseguir Construir nada O que é uma porcaria Tá O que é uma porcaria E você Tô jovem Isso aqui não me dá nada Só Consome espaço Legal Interessante Deve ser porque Tá jovem ainda Preciso esperar Amadurecer Então Eu plantei Nada disso Vamos no plantio Eu tenho algumas Sementes de corguete De plantar árvores Eu poderia plantar Mais fibras Fibras até que eu tenho Bastante Deixa eu pegar essas fibras Deixa eu pegar essas fibras Formar esse clique Deixa eu pegar essas fibras Acho que vale a pena Perfeito Mas por enquanto De fato Eu não tenho palha É Eu não tenho palha Em lugar nenhum Inclusive Esse aqui também Maravilhoso Com você Eu vou continuar Cozinhando O que der pra cozinhar Só pra cozinhar um desse É isso E tá maravilhoso Já tenho muita comida Então Nem vou me preocupar Com você Vou continuar pegando Tentando limpar Essa área aqui Por exemplo Pegar isso É isso Eu já estou tentando Limpar esse lugar aqui E com você O que eu posso fazer Acho que eu vou continuar Limpando esse lugar aqui também Ok pessoal Consegui limpar esse lugar Que isso Corguete jovem Ah Interessante Ok Vamos passar o turno de novo Espero que essa coisa Amadureça agora Pra que eu consiga Pegar pra mim Eu realmente preciso De palha É o que Tá me segurando Ainda não Ainda não amadureceu Com a amélia Eu vou continuar plantando Não sei se seria interessante Vou plantar aqui Acabou a semente Acabou a semente Vou pegar isso aqui Ainda não me dá nada Então nem vou perder meu tempo Eu sou jovem É galera Agora nós infelizmente Ficamos parados Não consigo prosseguir Não consigo A minha A minha oficina de madeira Basicamente Porque nós Tem a oficina de cantaria Também Mas por isso eu preciso de madeira Ok De fato Eu acho que o próximo passo É trabalhar Com a oficina de madeira Mas por isso eu preciso de palha Por isso que nós estamos Meio parados aqui Por que? Porque eu preciso esperar Essas palhas aqui crescerem Basicamente isso Dito isso então Vamos Continuar pescando com você Não tem por que eu não fazer isso Pesca Tem um bambu Será quantos bambus? Um só Tem muito pouco bambu Será que eu consigo plantar bambu? Ventos de bambu Eu não vi lugar nenhum Que me dá isso Pra falar a verdade Nem os bambus gigantescos Que eu preciso de coisas Pra quebrar eles Me dão isso Ainda não Deixa eu pescar Pronto Ok Gastei alguns cliques ali Mas tudo bem E com você Vou continuar Eu vou Ficar pegando essas coisas aqui também Vou pôr nesses lugares Isso tá ótimo Então uma hora Pega uma concha aqui Pronto É isso Turno E tomara que a palha Fique pronta Ok Tudo bem por agora Palha Ainda não Oh good god Será que eu não vou conseguir pegar palha nunca? O que é isso? Palha Ok Oh fuck Palha Palha Maravilhoso Ok Vamos lá Agora eu acho que dá pra construir nossa Gosto de trabalhar com Bambu Chovem É eu não tenho um bambu grande Em lugar nenhum Agora não 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 Só tem esses três bambus Isso não me preocupa Praticamente sumi com a população de bambus aqui Mandei mal Vou pegar a palha É uma coisa que Eventualmente eu vou precisar mesmo Vou pegar a palha com você também Tomar cuidado pra não dar meus cliques aqui E pegar esses bambus Seria bem ruim Isso aqui Quatro horas Vou continuar limpando aqui então E você também Vou continuar limpando aqui Perfeito Ok Passar o turno Aparentemente vai vir Uma tempestade Para que nada de ruim aconteça Tem uma caixa Vindo aqui pro meu rumo Quando acontece tempestade Galera Por exemplo A questão é que eu tenho um armazém Tá Mas se você não tem um armazém A chance de acontecer qualquer coisa De você perder seu Seu estoque e tudo mais É bem grande Tá Então Nenhum edifício foi destruído E Tá Basicamente foi isso né Que essa tempestade causou Sério Eu quero muito palha Bambu Isso aqui tá Velho Isso aqui tá Isso aqui vai me dar Três bambus Ok Eu quero Um machado Não, não, não Vamos fazer um machado Aqui Uma picareta Isso aqui é um machado Não é isso Você é um machado Não Você é um machado Perfeito O machado tá aqui E agora eu consigo derrubar esse bambu Bambu gigante né Ok Três bambus jovens Tá Mais algum bambu que tá Gigante Um gigante jovem Não adianta Eu quero um gigante Todos aqui estão jovens Fala sério Eu preciso de quatro Certo Eu tenho três Ah Tá bom Vou clicar nesse Simplesmente Pra que a gente possa Fazer isso aqui De uma vez por todas Vou colocar isso Por aqui Maybe Pra que não ocupe Muito espaço Muito espaço Que possa ser útil Né Claro Aqui Deixa eu Gastar Só seis horas Aqui Você pode gastar O resto das horas Aqui Já tá faltando Quatro horas E agora Eu só vejo E pronto Você terminou De fazer Isso né E agora Basicamente Eu preciso De madeira Pra quebrar Aquilo ali Então eu vou trocar Você pro machado E eu vou continuar Quebrando madeiras Aqui Pode ser Abeto Abeto Eu tenho Bastante Quer dizer Eu não tenho Tantas espalhadas No mapa Então Não vou gastar Tempo com abeto Com esse cara Aqui não Quer saber Eu posso pegar Palha Não É isso Perfeito Vamos passar Mais uma vez O turno E Daí vamos começar A pegar Essas madeiras Aí galera Perfeito Eu quero vir Com você E você Também vai Trabalhar A madeira Aqui pra gente Na verdade Outro cara Deveria Trabalhar A madeira Você vai Trabalhar A madeira Deixa eu ver O que que eu gasto Pra fazer Nossa Oficina de cantaria Aqui Eu gasto 6 vigas de castanheiro Ou 6 vigas de abeto Ou 6 vigas de carvalho É o principal Aqui Ok Então se eu vier Aqui Aqui Eu preciso de vigas Mesmo Que é isso aqui Viga de castanheiro Viga de abeto Ou viga de carvalho Pra eu fazer isso Gasto um Tronco Acho que 6 É o que eu preciso 1, 2, 3 Perfeito 4, 5, 6 Perfeito E com isso Agora Eu consigo Criar você Certo Maravilhoso Maravilhoso Galera Pode ser aqui Vou investir Suas duas horas Aqui Eu tenho comida Não muita Não muita Na verdade Saber Com você Eu vou investir Em comida 3 comidas Agora Perfeito Eu vou investir O restante Das suas horas Aqui Vai ficar faltando Somente 7 horas Pra terminar Nossa oficina De cantaria Galera Legal Acho que Fizemos um bom Progresso Nesse episódio Eu vou encerrar Espero que vocês Tenham gostado Se vocês querem Mais episódios Do Seeds of Residence Não esquece De deixar seu like Compartilhar os vídeos Nas redes sociais E também Deixar aquele comentário Pedindo mais episódios Como sempre É mais do que um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau